E aí? Não quer brincar com nenhuma? Não? Você não quer brincar com nenhuma? Hein? Hein, Bona? Todo mundo gosta dessa, todo gatinho gosta dessa. Não quer? É, vocês vão ver os bichinhos que eu vou trazer pra vocês amanhã. Aí vocês não vão parar de brincar. Né? Hein? E você, baixinho? Hein? Só a bolinha. De longe eu brinco. Tchau, tchau. Obrigado.